Tem duas Dilma no time. Ih, dois caras igual lá, voltamos a Nubai, hein, já. Boa, tia. Ih, aí, ó, o Lugero e o Lipão igual, duas Dilma. Mas eu avisei, eu vou de Rafe, mano. Ih, ferrou, time, vamos perder. Pegou o personagem igual. Viu que pode apertar pra cima pra debochar nessa... Lipão, a gente mal tá ganhando, Lipão. Aperta pra cima, pra gente. Debochar sem ganhar? Olha, Lipão, ainda não, hein, mano. Aí, ó. Ih, rapaz. Lipão é estrelinha, não pode ganhar uma. Eu quero zoar os caras, mano, só porque ganhou uma. Dou a humildade aí da parte do Lipão, hein. Não queria pra nada, não. Não, 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 não. É agora, hein, agora. Se os caras dá humildade aí, hein. Ih, galera, aqui, 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 aqui. Olha os caras ali, ó. Vamos, Lug, vamos, Lug. Nossa, tem uma galera aqui. Vou chegar aqui, a gente pega eles de costas, vai, vai, vai. Embaixo C aí, Duda. Ah, tô ligado, velho. E como que eu faço pra ativar essa C4 aqui, o Sinks? Tem que esperar ela ficar preparada e apertar o pra baixo no direcionário, então. Pô, Lugero. Corre, Lugero. Beleza. Ih, me ferrei, né, de cara com cara, com maluca, que ele armou mais rápido. Nossa. Meleu, meleu, meleu de ar. Boa, valeu. Ai, tomou a bico na boca. Ai, tem um cara meado ali, tem um cara meado ali. Isso, boa, boa linda, garoto. Agora me irritei. Calma, pega a cover, pega a cover, Lipão, pega a cover, Lipão. Ih, granada, sai daí, sai daí, galera. Sinks, tem um cara aí embaixo de você, ó. Deitou, deitou, deitou. Valeu, mano, que eu quase me maio. Ah, tomou a missão. Ah, sujou, sujou. Eu vi você fazendo um rapel ali meio Tarzan, louco. São os mesmos malucos, velho. Sim, sim, são os mesmos noobs. Não, graças a Deus, em nome de Cristo. Os caras são os caras que estão no nosso nível. Ai! A gente pegou alguém do nosso nível. Nossa, esse aqui eu tô só morrendo, velho. Não acertei nenhum tiro, hein. Ah, mano. Nossa, pegaram o Duda ali. Quase ficaram na arma nele. Não, na água. É uma armadilha, Lugero. Ah, é uma armadilha? É. Só que eu vou pegar ela de volta, porque minha armadilha é muito bom. Finalizei, finalizei. Vale um pouco, velho. Tem outro aí, tem outro de bom. Atrás, 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 galera. Atrás, atrás, atrás. Tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Você escolheu mal. Nossa, o mapa aqui era doido, velho. Tô até nadando aqui. Ai, quase levei o maluco, velho. Cara, vou falar, esqueci ali. Tá no cinco, tá no cinco. Tá no cinco. Então, mano. Quase me matei no rapel. Tô nadando agora. Ó, esse cara aqui, ó. Ó, tem uns dois aqui, ó. Joguei a granadinha. Joguei a granadinha e vazei, vai. Puta, minha C4 ficou no ar ali. Tá decorando o ambiente. A granada. Ô, time. Nossa, fechado. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Finalize, finalize, finalize. Pronto. Deixa eu ver se eu recupero minha bomba aqui. Tô só derrubando essa porra, mano. Tô matando ninguém, mano. Tô roubando o que eu não dilude. Pô, Paty, pegou o C4 que tava aqui, né, Paty? Peguei, eu joguei mal, mal. Esse C4 aí. Eu vi aqui pendurando a parede. É decoração. Ó, tô vindo daqui, tô vindo daqui da esquerdinha, da esquerdinha. De porra nenhuma. Boa, time. Agora foi, hein, time. Vamo aí. Abriu uma vantagem boa agora, hein. Boa. Vamo manter, galera. Vamo manter. Acho que eu consegui pegar eles pelas costas, hein. Eu fui criar classe aqui. Aqui eu fui pra... Ai, aqui na rua, aqui na rua... É, moço. Eu queria pegar os caras pelas costas e fui pego de costas. Do teu lado, Lud. Malero. Lá no final, lá no final. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui na direita, na direita ali. O cara caído ali, o cara branco. O, sou eu, Duda. Tô mal, velho. Com isso, ó. Alguém. Me ajuda. Fiz da linha. Valeu. Tá bom, valeu. Tá. Boa, time. Que vantagem, hein, time. Caraca, tio. Aí, comprei a macumbinha, hein. Vamo embora. Eu tô, eu tô, eu tô todo bolado aqui. Ai, caraca, a macumba tava em cima de mim, malandro. Eu tomei teu kill, Duda. Não, não, foda-se, não tem problema não. As costas, as costas, hein. Nossa, nossa. Finalizei, finalizei o cara. É, eu botei macumba contra macumba ali, ó. Boa, Ludia. Porra. Atrás, na água, na água, na água. Acerta na macumba. Nossa, é muito foda esse rapel, velho. Caraca. Opa, Tiff. Nossa, me pegaram na água, mano. Pode nem nadar, mano. Tem dois tirinhos ainda do remover. Ah, mano, dá até desgosto umas paradas dessas, hein. Na hora do mergulho. O nego não tem nem consideração, viado. É, pô. Lazer ainda, ó. Caralho. Caraca, mano. Consegui fugir aqui no rapel, viado. Eu acho que o spawn de alguém aqui. Cai, mano. Eu vou jogar na água. Ou não. Caralho, me explodiram, mano. Dá cara a granada aqui. É a mesma culpa, hein. Caraca. Peguei o cara no rapel, que da hora. Galera, 20x9. É só manter, hein. E aí, Lugero, de boa. Só nadando, hein. Tá. Ligião. Ah, o cara deu muita sorte, velho. Que eu caí errado. Era pra ter caído na eliminação, brother. Ele deitei ele, ele deitei ele. Ele tá deitado ali mesmo. Boa, Lugero. O time 22 até. Lugero tá o coveiro aqui, velho. Só fazendo a limpa nos corpos. Eu fubei ele. Tô ferido, tô ferido. Ah, nossa. Eu errei o meu negócio de levantar, mano. Minha macumbinha. Porra. Boa, Lugero. Que macumba sensacional, malandro. Aí, aí. Ferrou. Ferrou. Agora a macumba me derrubou. A macumba vai me levar. Tem que correr. Vai com a macumba, Sinks. Ué, vamos ver se vai. Foi. Boa, macumba deles acabou. Fui eu que joguei a cura errada em vocês. Devia ter guardado. Aí. Tem cara em cima aqui da gente. Eu acho que o Sage está levantindo. Meu Deus do céu. A granada. Lá de baixo. Lá de baixo. Ah, nossa. Fui do lado da granada. Debaixo. Aqui, ó. No meio, no meio, no meio. Onde estava a macumba. Aê. Puta merda, mano. Eu vim em forever alone aqui. Em cima de você, ô, potinho. Nossa. Trouxão. Trouxão. Ah, você cadastrou o quadrilás iludiado. Sujou. Tem tesouro por aqui, eu não vi, mano. Não peguei, cacete. Uh, quase morri aqui. Aí tá a porra. Aí tá a porra, mano. De onde os caras veio, tio? Lá onde eu morri tem um cara lá, velho. Pega o lugar, Duda. É muito foda isso. Aqui no meio. Cuidado, cuidado. Ah, só pega... Cuidado, me ajuda aqui, Duda. Aqui, aqui, aqui. Ah, ai, 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 eu morri. Morri também. Ninguém vai me levar, não. Merda, velho. Ninguém vai me levar, não. Six, cuidado, Six. Vocês vão me levar, não. O Duda cai e se joga na cachoeira. Ih, hi, hi. Natureza vai me levar. Vocês vão me levar, não. Puxão. Ai, caralho. Patinho, só pego. Nossa, eu tô batendo no caralho agora. Espera. Ah, valeu, mano. Puta, não tô agora. Caralho, mano. Tem dois no meio. Aí na rampa, não tem dois. Deitei um, deitei um. Mas o outro tá aí. Boa, sim. Nas costas, eu acho. Ah, não, não. É doi, sei lá. Alguém me levanta aqui. Parei aqui, parei aqui pra alguém me levantar. Valeu, Lippon. Valeu, Lippon. Valeu, Lippon. Boa time. Boa time. Caraca, agora o jogo começou, malandro. Agora a gente entendeu como é que funciona, caraca. Acabou a miséria, mano. Aqui é batatão, caralho. Acabou a miséria, hein. Olha, olha. Aqui, ó. Os caras tão ali. Joguei a macumba ali, ó. Os caras ali. O Diário nadando aí, velho. Lago Azul aí. Lago Azul. O Diário da Lago Azul. Lago Azul, aí. Eu vou pegar o tesouro, assim, ó. Vou pegar o tesouro. Deixa eu ver se consigo chamar o assassino. Nossa, tem o... Ó, tem um curandeiro deles aí, ó. Não dá de ideia, né, viado. Boa. Eita. Olha o curandeiro deles aqui, ó. Macumba, macumba. Nossa, macumba, macumba. Vamos lá, caralho. Vamos dibrar eles, hein. Vamos dibrar eles. Tô possuído, tô possuído. Aqui, ó. Onde eu tô, aqui, ó. Galera, 5 kills, hein. Cadê o... Onde eu morri tem um cara. Tem dois, tem dois, tem dois. Eu tô com o Lugiar aqui. Tô indo antes do Lugiar e o Draco, né. Ah lá, no rapel lá, lá, no rapel lá. Hoje eu tô com vocês. Vamos dar a volta aqui nos carinhas. O cara se suicidou e eu ganhei a morte dele. Boa, três kills, galera. Três. Voltar de regressiva aqui, hein, moleque. Vamos que vamos. Aqui, aqui, comigo, aqui, comigo, aqui, comigo, aqui, ó. Nossa, que que foi isso? Ó, tá todo mundo com dúvida aqui, mano. Tá uma bazucada lá. Ah, eu deitei uma. Macumba, macumba nas costas. Nossa, quase que eu caí. Puta, me enferrei. Nossa, eu fui bem com a macumba. Puta, beleza. Um morreu ali embaixo. Tá um caído. Vamos lá, time. Caralho, agora os caras levou todo mundo aqui. É que a gente foi um por vez, né. A gente foi um por vez. Só mais três pontinhos ali, GG, hein. Vamos lá. Deixar os caras em 24, aí, porque eles curtem. Botei uma essa missa, ô caralho. Botei uma essa missa. Nossa, eu desperdicei o meu, velho. Os caras estão tudo ali. Pô, Dudinha, Dudinha, levando essa aqui. O maluco gastou uma cura. O maluco gastou a cura ali, ó. Deitei mais um, deitei mais um. Hoje sim. Boa, só mais um. Só mais um, vamos que vamos. Aqui, ó. No fundo, sozinho aqui, ó. Tá me batendo aqui, ó. Ai, me deitou. Nossa, o Crazy Brasil, mano. Ah, não acredito, mano. Vamos lá, galera. Só falta um. Aí, aí. Matei. Ah, não. Mentira, velho. Tá ali, culipão. Onde, culipão? Calma, calma. Vamos junto, vamos junto. Ô, os caras estão chegando, velho. Falta um, falta um. Só um atordilamento. Ali, ali, tem uns caras ali, ó. Cuidado. Tô vindo no mapa. Aqui, a granada ali, pegou. Faltura. Batei. Uh, ah, não. Tem que eliminar. Tem um cara caído ali no canto. Puta, mano. Nossa, eu fui muito afobado agora. Batei, batei, batei. Aê, porra. Nossa, caralho. Essa foi muito suada, mano. O finalzinho os caras resolveu jogar, velho. Foi boa, foi boa. Agora foi, hein, moleque. Agora foi. Nossa senhora. Agora aprendemos, cara. Agora ninguém se guarda mais, não. Mano, a Débora botou aqui, Duda suicida. Cara, que é o seguinte, Duda, ninguém vai matar, não. Eu vou matar sozinho. Essa foi linda, essa foi linda, time. Tô feliz.